Eu sou o Korn Gosto muito de Rainbows Tenho um chip muito mágico Tem poderes que nem sei Flash Queen, sou eu Gosto muito de água Quero apresentar a minha amiga rara Queen Bee As LOLs, doce como o mel Sou a LOL mais rara Me chamo Queen Bee Prontas pra diversão Vamos arrasar LOL LOLs, surprise, lindas, poderosas Vem dançar com a gente também Somos fashions e maravilhosas LOL Meus acessórios São incríveis e de baba Na série Guida é o normal Temos todas nosso valor Abra a embalagem É emocionante A briga da pista E no final a surpresa Uma nova lá pra colecionar LOLs, surprise, lindas, poderosas Vem dançar com a gente também Somos fashions e maravilhosas LOLs, surprise, lindas, poderosas Vem dançar com a gente também Somos fashions e maravilhosas Sigo, lindas, poderosas No, 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 in, no, lo, no, in, no, in, no, 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 in Love, surprise, lindas, poderosas Vem dançar com a gente também Somos sessions maravilhosas Love, surprise, lindas, poderosas Vem dançar com a gente também Somos sessions maravilhosas